Fala pessoal, tudo bem? Hoje dia 2 de dezembro, dia nacional do samba Vamos tocar o Samba é Meu Tom de Wilson das Neves Essa pérola aqui, ó O Samba é Meu Tom de Wilson das Neves O Samba é Meu Tom de Wilson das Neves O Samba é Meu Tom de Wilson das Neves O Samba é Meu Tom de Wilson das Neves O Samba é Meu Tom de Wilson das Neves Amém. 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 É lindo, né? Obrigado, pessoal. Um abraço.